De repente mudou o entendimento sobre o Bitcoin. Em primeiro as contas de P2P e corretoras eram fechadas e agora que o Bitcoin ganhou um nome e que é reconhecido como um ativo valioso, todo mundo quer ser pai da criança. Ou melhor, o banco central dos bancos centrais vai permitir que os bancos mantenham 1% de reservas em Bitcoin. E será que isso é uma coisa boa? Qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas, a camana está aqui embaixo no link. Seja feliz! Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, o Banco de Compensações Internacionais, BIS, também chamado de Banco Central dos Bancos Centrais, parece ter suavizado a sua posição sobre criptomoedas e pode permitir que os bancos mantenham até 1% de suas reservas em Bitcoin. De acordo com um documento publicado pelo BIS, o Comitê de Supervisão Bancária planeja capitalizar a popularidade do Bitcoin, apesar do mercado estar em baixa nas últimas semanas. Nessa semana, o Comitê da Base Leda e Supervisão Bancária do BIS publicou um documento consultivo intitulado Segunda Consulta sobre o Tratamento Prudencial de Exposições de Criptoativos, onde limita a exposição total que os bancos podem ter a ativos criptográficos do Grupo 2 a 1% do capital de nível 1. O Grupo 2 se refere aos ativos que não atendem às condições de classificação e incluem ativos tradicionais, tokenizados, específicos e moedas estáveis. O mesmo grupo também se refere aos ativos criptográficos não lastreados. Ao contrário do Grupo 2, o Grupo 1 consistirá em ativos tradicionais, tokenizados e stablecoins que atendem às condições de classificação. Para os ativos arriscados, que são as criptomoedas e aqueles não lastreados por reservas convencionais ou stablecoins, haverá um limite de exposição estabelecido em 1% do capital de nível 1. Para gigantes bancários como o Jeep Morgan, 1% do capital de nível 1 pode ser bilhões de dólares. O BIS definiu quantos credores de capital precisam manter para sua exposição às criptomoedas. As regras internacionais reforçadas após a crise financeira de 2008 estabelecem que os credores devem ter mais reservas de capital que possam ser utilizadas como backup para outros ativos como empréstimos. As regras impedem que os bancos tenham exposição significativa a uma entidade, o que significaria que a sobrevivência do banco poderia depender de apenas uma instituição. E de acordo com o comitê, os requisitos também devem ser aplicáveis às criptomoedas. E bom pessoal, que o BIS sempre teve uma visão cética em relação às criptomoedas, isso é fato. Mas agora que o Bitcoin tem se mostrado um ativo que mesmo na queda é sólido, todo mundo que chegou no final da festa quer uma fatiazinha do bolo. Ninguém quer ficar de fora, principalmente quem durante muito tempo não facilitou nada a vida das pessoas que faziam o uso de criptomoedas. Enfim, a hipocrisia, né? Aproveita e facilita a minha vida deixando o seu like nesse vídeo, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais!